E mexendo na clarinha Galinha aqui no meio Ai pra dentro porra Ai pra dentro O que é isso? O que é isso? É o que é isso? Depois de ver se eu falo, você vai parando. Peraí, é isso que eu falo. Se eu falo, se eu falo, se eu falo maior, eu vou pegar a minha parte. Ah, eu falo maior. Eu falo. Não, eu falo mais bem? Com coco, Manele. Eu falo, você quer beber com coco? Manda o rico trazer coco pra mim. Se quiser que eu faça isso. Eu não faço nada. E se não fazer, ele me enraia daqui a pouco. Eu pulso isso. Tem tudo lá e enraia. Dá trabalho pra rapar. Ele não manda pra rapar. Aí, se ela tá outra, ela pega um filho, quer ver? O canal tá subindo aí, espera aí, viu? O canal tá subindo aí, espera aí, viu? O canal tá subindo aí, espera aí, viu? Tá subindo aí, tá subindo aí. Deixa eu bater aí, tá subindo aí. Olha cadê você põe embaixo, meu filho? Ah, tá montando um padrão de caminha mesmo. Vou essa mãe botar essa mesa pra ninguém, meu filho. Vou sair de seu lado. Quer tocar no seu? Não, não é, tá moleque, ó. É, tá moleque, ó, o que dá pra não? Não, não. Não, não. Não, não. O que é que eu estou fazendo?